Boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Bora terminar a lição pra curtir, então, a sexta-feira, né? Sextou aí? Sim, aqui sextou. Galera, bora lá, então, nossa aula de português continuar aí falando um pouquinho mais sobre os substantivos. Isso mesmo, nós falamos aí que os substantivos podem ter gênero, né? Ser representados por artigos femininos ou masculinos, que alguns, a palavra não tem gênero, então, o que vai definir esse substantivo é o artigo e que outras palavras possuem apenas um artigo. Então, o que define elas é a palavra que vai vir depois, né? Sendo fêmea ou má. Foi na aula de ontem. Hoje nós vamos falar sobre número dos substantivos. Isso mesmo, os substantivos possuem números. Não estou falando da matemática. Estou falando do singular e do plural. O que são eles? Singular é quando eu estou falando de apenas um objeto, apenas um elemento. E o plural? Quando eu estou falando de mais de um elemento, de mais de um objeto. Então, vou dar exemplo. O gato. Eu estou querendo dizer que estou falando de um gato. Os gatos. Mais de um gato. Então, eles têm número devido a ser singular ou plural. E assim, os artigos também estão representados. No singular ou no plural. Ok? Então, substantivos aí. Singular, apenas um elemento, um objeto. Plural, mais de um. E significa que vem o S ali no finalzinho. Ok? Vamos lá. Na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer o caderno de caligrafia, postila. Página 84 e 85. Vocês vão passar aí o que está no singular ou plural. Tá? Então, está lá assim. O menino. O que você vai ter que fazer? Os meninos. O cavalo. Os cavalos. Depois tem lá. O feijão. Os feijões. O botão. Os botões. E aí, depois, ele passa do singular para você passar... Continua no singular. Perdão. Continua singular para você passar no plural. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vai estar tudo no singular, tá? E você vai ter que passar para o plural. Ok? Lembra lá de usar o S. A forma que a gente fala, às vezes, muda. Se eu vou falar jardim, eu vou falar jardins. Não é mais M. E sim o N. Tá? Lembra aí da regrinha ortográfica. E depois o vamos trabalhar. Página 35 e 36. Então, tem um texto que vocês vão ler. Depois ele fala assim. Circule no texto o substantivo no plural e escreva abaixo. Então, ele quer só o que tiver em plural, tá bom? E é todos. Ele fala para você escrever todos. Ok? Depois, lá no 2. Passe para o plural as palavras a seguir. Então, ele dá lá. Casa, livro, amigo, tesoura. Você vai passar para o plural. E aí, ele fala que esse plural, nós vamos usar, acrescentar apenas o F. Depois, ele dá lá. As palavras que terminam com L, ele fala que o plural é terminado em EIS. Então, anel, anéis. Papel, patéis. Repto, répteis. Automóvel, automóveis. Então, tudo que termina aí com L, nós usamos o EIS para representar o plural. Depois, ele fala lá. Não só com L, tá? É porque essa palavra, a forma de falar vai ser representada assim. Mas também tem palavras que terminam com L e você vai usar o AIS. Então, sinal, sinais. Capital, capitais. E depois, as palavras, o plural terminado em E, 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 ES. O que que é? Paz, pazes. Raiz, raízes. Mar, mares. E depois, ele quer o plural terminado em N e S. Jardins, bombons, nuvens, albos e assim por diante. Ok? Bora lá fazer a atividade. Não se esqueça de mandar fotinho para que eu possa ver que realmente você está fazendo aí, hein? Combinado? Estou aguardando a sua fotinho aí. Um grande beijo. Daqui a pouco tem mais aulas, hein? Estou te esperando. Tchau. 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 Tchau.